Agora nós vamos pra aqui, ó, o voucher no valor de 500 reais. Em qualquer procedimento, vamos lá. Atenção, valendo! Carine Conceição Valeso, do São Carlos, olha aí, Carine. Muito bem, então a Carine do São Carlos acaba de ganhar aí um voucher no valor de 500 reais da Clínica de Harmonização Brasil. É, esse voucher você pode amanhã, né? Amanhã, porque agora é tarde, pausa. Pessoal, entra em contato amanhã.